Vamos lá para mais um sem filtro, é isso mesmo, meu nome é Roger e no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de tatuagem Tatuagem, vamos lá, o que você entende como tatuagem Roger, o que você acha de tatuagem? O grande lance da tatuagem é o seguinte cara, eu não vou trazer a questão de que pode e não pode Tudo tem que ser analisado, sério mesmo, tudo tem que ser analisado Vamos trazer em relação ao menor de idade, uma pessoa que tem 15 anos, tem pessoas que tem 18 anos A maioria delas mora com os pais, isso é certo, mora com os pais E tem pais que não aceitam que o filho faça tatuagem, não quer que o filho faça tatuagem Ponto final, bate naquela tecla ali e o meu filho não vai fazer tatuagem e ponto, acabou, acabou, não vai fazer O que eu aconselho para você que mora com os seus pais? Cara, obedeça seu pai, obedeça seu pai e a sua mãe, entendeu? A palavra de Deus é bem clara, honra teu pai e tua mãe para que os seus dias sejam prolongados na terra Sabe? Se o seu pai e sua mãe estão falando assim, não, você não vai fazer, cara, uma Você não tem nem onde cair morto, você mora com eles Então, tipo assim, você depende deles Já que você depende deles, o mínimo que você tem que fazer é respeitar Já começa por aí Se não quer que faça, cara, se não agrada aos seus pais, cara, não faz Não faz Esse é o conselho, não faz Sabe? Mas agora vamos trazer em relação a cristão Você é cristão, e aí? Faço ou não faço? Lembre-se de uma coisa A partir do momento que você aceitou Jesus A sua vida pertence a Cristo, literalmente a Cristo Independente de tudo Entendeu? Não vive mais você, mas é Cristo que vive dentro de você A partir do momento que você aceitou Jesus, entendeu? É o seu corpo, é templo, é morada do Espírito Santo Deus, ele habita dentro de você Então você tem que perguntar ao Espírito Santo Espírito Santo, o que você acha Ele está fazendo tatuagem? É, ué, pergunta para ele, o que você acha? Aí em cima disso, você tira uma base É isso E aí? Faz tatuagem ou não faz tatuagem? Primeiro, seus pais, o que seus pais acham? E segundo, pergunta para o Espírito Santo E o terceiro, você está fazendo para quê? Modinha ou porque você gosta mesmo? Valeu, valeu, até o próximo vídeo